Olá, depois de altas no sistema Cantareira na semana passada, o reservatório voltou a ter queda nesta segunda-feira. Agora opera com 75,2% da sua capacidade. Os dados são da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, a Sabesp. O índice de chuva acumulado no mês é de 43,7 milímetros. A média histórica para o mês de agosto é de 34,3 milímetros. Além do Cantareira, todos os outros sistemas que abastecem a Grande São Paulo também tiveram queda hoje. Agora está assim. O Cantareira opera com 75,2% da capacidade, o Alto Tietê com 42%, o Guarapiranga com 80,2%, o Alto Cotia com 97,3%, o Rio Grande com 80,4% e o Rio Claro com 82,4% da sua capacidade. E termina nesta quarta-feira o prazo para sacar os R$ 880,00 do abono salarial com ano base de 2014. Até a semana passada, quase 220 mil pessoas com direito a sacar o abono ainda não tinham ido atrás do benefício. O prazo, que já foi prorrogado uma vez, não deve ser prorrogado novamente. De acordo com o superintendente do Ministério do Trabalho, Eduardo Anastase, muita gente não sabe que tem o direito ao benefício e acaba perdendo o dinheiro. Tem direito ao benefício os trabalhadores cadastrados no PIS há pelo menos cinco anos e que tenham recebido remuneração mensal média de até dois salários mínimos e exercido atividade remunerada durante pelo menos 30 dias em 2014. E a Avenida Ibirapuera ficará interditada parcialmente por 40 dias. A avenida está bloqueada entre a rua França Pinto e a Avenida Pedro Álvares Cabral, próximo ao antigo Detran e ao Instituto Biológico. A CET informa que os motoristas desviarão pelas ruas Tangará, Raul Cardoso, Capitão Macedo e Sena Madureira para então retornar à Avenida Pedro Álvares Cabral ou para a Avenida 23 de Maio. O serviço para manutenção de uma adutora com substituição de canos tinha início previsto para as 8 horas da manhã e a interdição deve permanecer até o dia 16 de outubro, segundo a Sabesp. E saiba como fica o tempo com as informações da TV Climatempo. O ar seco ainda vai cobrir a região metropolitana do estado de São Paulo. O dia vai começar com bastante sol, as temperaturas ficam bastante elevadas durante a tarde, mas os ventos vão aumentar anunciando a aproximação de uma frente fria, por isso as rajadas devem ficar entre 40 e 50 km por hora. As temperaturas ainda ficam elevadas, a mínima é de 15 graus na capital com máxima de 30 graus. Em Guarulhos, mínima de 14 e máxima de 31 graus. Confere agora as vagas de emprego disponíveis no portal do Trabalhador de Osasco. A CIDADE NO BRASADO 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 O Jornal Regional fica por aqui. Nos vemos na próxima edição.